Olá, meu nome é Regiane e este é o canal Viralize o Bem. Eu quero compartilhar com você os ensinamentos de Louise Ray a respeito de algumas condições de saúde que o nosso corpo pode apresentar, que passam a acontecer a partir de emoções e padrões de pensamento que temos. E também a solução simples que você pode colocar em prática para modificar essas situações. Nesse vídeo vamos falar sobre toda a região da cabeça e eu vou dividir as demais partes em outros vídeos, para não ficar muito extenso. Então, caso você não for inscrito, lhe convido a se inscrever e clicar no sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Segundo conhecimentos antigos que a ciência está comprovando atualmente, nosso corpo é um reflexo dos nossos pensamentos e crenças. Nosso corpo está sempre falando conosco e precisamos aprender a ouvi-lo. Sempre observe as sensações que tem ao longo do dia perante as situações que lhe ocorrem. As nossas células reagem aos nossos pensamentos e também à nossa fala. Padrões contínuos de pensamentos e palavras geram posturas, confortos e desconfortos, comportamentos e até mesmo traços do rosto. As consequências dos padrões mentais nem sempre são iguais para todos. O que ela nos ensinou vai oferecer uma referência de onde começar a tratar. A cabeça nos representa. É por ela que nos mostramos no mundo e que somos reconhecidos. Quando algo não está bom nessa região, frequentemente é porque sentimos que algo está muito errado conosco. Os cabelos representam a força. Se estamos tensos ou com medo, os músculos ficam rígidos, desde o ombro até a cabeça e às vezes chegando até os olhos. Quando existe muita tensão no couro cabeludo, o sangue não consegue irrigar os folículos que darão origem aos cabelos. Se essa tensão é constante, o couro cabeludo fica contraído e não ocorre o nascimento de novos fios. Mas por que sentimos tensão? A tensão vem do pensamento de não se sentir forte, vem da fraqueza e do medo. Quando estamos em paz, nos sentimos fortes e seguros. Podemos mudar as condições do nosso corpo através do que cultivamos em nossa mente. E ao contrário também. Portanto, ao aliviar a tensão do corpo, é possível ir modificando os pensamentos e crenças de medo e preocupação. Uma sugestão é perceber, algumas vezes no dia, se você possui pontos de tensão no corpo. Então você se concentra nessa região e tenta relaxar. Vá respirando fundo e sentindo essa parte do seu corpo se soltando e relaxando. Aos poucos, você vai conseguir também mudar os seus padrões mentais. Os ouvidos representam nossa capacidade de ouvir. Se tiver algum distúrbio no ouvido, isso pode representar que há algo em sua realidade que você não quer ouvir. E a dor de ouvido pode indicar que há raiva do que está sendo escutado. Crianças que têm dor de ouvido podem não gostar do que estão ouvindo. E a nossa cultura reprime a expressão da raiva. Então, muitas vezes, ela pode se manifestar como dor. A surdez pode representar a recusa continuada a ouvir. Os olhos representam a capacidade de ver. Portanto, quando existe algum distúrbio no olho, isso pode indicar que há algo que não queremos ver. Seja em nós mesmos ou na nossa vida. Tanto no passado, como no presente e no futuro. Se não queremos ver algo, nossa vista se torna difusa para não vermos mais claramente. Se for o seu caso, pergunte-se se existe algo no seu passado que você não quis ver. Ou então, se está negando o que está acontecendo no agora. Investigue se você tem medo de ver o presente ou o futuro. Você vê o que você faz para si mesmo? Se você pudesse ver claramente, sem óculos, o que você enxergaria? Dores de cabeça vêm da falta de autovalorização. Quando tiver dor de cabeça, pergunte-se em que acha que errou. Então, perdoe-se. Solte esse erro. Pense na sabedoria que você adquiriu. As enxaquecas surgem em pessoas que querem ser perfeitas e criam muita pressão em torno de si mesmas. Nesse caso, existe muita raiva reprimida. Logo nos primeiros sinais de enxaqueca, procure formas de dissolver a tensão. Pratique a sua forma favorita de relaxar o corpo. Por exemplo, exercícios como correr ou yoga, dançar da maneira que você desejar, tomar um banho relaxante e etc. Problemas nos seios paranasais, bem à frente do rosto, próximos ao nariz, podem representar irritação com alguém que é muito próximo em sua vida. Você pode sentir que está sendo espesinhado por essa pessoa. Nós não damos conta que somos quem criamos as situações em nossa vida e abrimos mão do nosso poder culpando os outros. Nada, nem ninguém, tem poder sobre nós, pois nós criamos e escolhemos os nossos pensamentos, ainda que de forma inconsciente. A nossa grande tarefa é tomar consciência do nosso poder de criação e escolher pensamentos e palavras construtivas para modificar as nossas emoções e criarmos uma nova realidade. Se criamos paz e equilíbrio em nossa mente, é isso que encontraremos em nossa vida. Então, fica como tarefa, para você e para mim, observar os sinais que o nosso corpo nos dá. Quando sentir, por exemplo, um desconforto no estômago ou uma dor muscular, perceba que pensamento originou essa sensação. E trabalhe para transmutar esse pensamento. Pode ser através de afirmações positivas, através de Ho'oponopono ou do método Sedona. Eu vou deixar o link dos vídeos em que falo sobre essas ferramentas na descrição. Dessa maneira, você estará remediando as situações antes delas virarem algum problema mais grave. O primeiro passo para solucionar qualquer situação é tomar consciência do nosso poder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui e compartilhe com as pessoas que importam para você, para viralizar o bem. Muito obrigada e até o próximo! Obrigada e até o próximo!